Música Sobre as tecnologias BTs hoje que nós temos disponíveis nas diferentes culturas, nós podemos destacar aí a cultura do milho como tendo a maior parte das opções de tecnologias com diferentes nomes, mas que na prática se resumem a apenas 7 proteínas com alvo em lagarta. Além disso, nós temos também uma proteína que tem alvo para a larva alfineta, que é de abrótica especiosa. Dentro das tecnologias hoje que nós temos, das proteínas BTs que nós temos disponíveis nessas tecnologias, elas se resumem a 7 proteínas, duas dessas, uma está presente tanto em soja como algodão e outra está presente só em algodão. Então dessas 7, com alvo em lagartas, nós temos hoje 5 proteínas dessas disponíveis na cultura do milho. Dentre essas tecnologias, essas proteínas, nós podemos dividir em 3 grandes grupos. As proteínas do grupo CRI-1, CRI-1-AB, CRI-1-F e CRI-1-A105. As proteínas do grupo CRI-2, que são duas, mas só uma está em milho, daí essa é a CRI-2-AB2. E a proteína VIP-3A, que seria o terceiro grupo. Então, a princípio, até hoje, não se detectou resistência cruzada entre esses diferentes grupos. Então, a proteína CRI-1-F, ao ser perdida no passado, ela acabou comprometendo a eficácia das demais proteínas do grupo CRI-1. E a proteína CRI-2, hoje, tem apresentado níveis intermediários de eficácia. Então, tecnologias que têm a proteína CRI-2, em períodos de baixa infestação da espodóptora frugiperda, ele tem resistido tranquilamente, sem aplicações. Mas agora, em períodos quentes ou épocas de maior pressão de espodóptora frugiperda, nessas tecnologias com a proteína CRI-2, vão ser necessários complementar com inseticidas. Já a proteína VIP, por enquanto, tem apresentado excelentes resultados. Ela está presente em diferentes tecnologias e, pelo seu menor uso até então, nós não tivemos casos de resistência a essa proteína, mas é claro, isso pode mudar à medida que ela vá atingindo uma maior área, uma maior proporção da área. Isso acaba forçando uma evolução da resistência pela maior pressão de seleção e, consequentemente, perda. Então, nas tecnologias que têm a proteína VIP, por enquanto, tem funcionado muito bem, mas sempre deve-se tomar atenção, pois, rapidamente, nós podemos ter a mudança do cenário aí, tá bom? Então, basicamente, em termos de tecnologia VIP, é isso que nós temos hoje no cenário Brasil.